Oi pessoal, tudo bem? Muitas pessoas me perguntaram como é ter um cachorro em casa. Então eu e o Peteleco, oi Petito, vamos contar para vocês como é conviver com um cão deste porte dentro de um apartamento. Gente, quando eu adotei o Peteleco, ele era menor que esta roupinha aqui, bem menor. Eu adotei ele muito Petitico, sim, ele tinha dois meses quase. Ele foi encontrado na rua e eu adotei esta feirinha que está deste tamanho agora. A roupinha dele que era deste tamanho hoje é deste tamanho aqui. Então vocês veem a diferença que é o tamanho. O Peteleco hoje está enorme e é um grande, grande companheiro. Senta, Pets. Senta. Olha, gente, que doce. Ele é um grande companheiro. Viver com um cachorro em apartamento, a gente tem que ter muito, muito amor. Tanto em casa, como em apartamento. O que importa, gente, é a gente amar. Porque um cachorrinho demanda muita atenção. Não importa se você chega cansado do trabalho, se você fez aquela maior correria durante o dia, porque ele ficou sozinho o tempo inteiro. E a única coisa que ele tem é você. Então quando você chega em casa, ele quer atenção, ele quer carinho, ele quer brincar. Porque ele ficou o dia inteiro esperando aquele momento que você chegou, que você chega em casa. Então você precisa dar muita atenção. O Peteleco passeia todos os dias. Uma hora de manhã, antes da gente sair para o trabalho, ele passeia com o meu marido. E uma hora quando o meu marido chega. Então ele corre duas horas todos os dias. E de fim de semana ou de feriado, ele corre três horas por dia. Ele vai no veterinário uma vez por mês para fazer o exame, uma consulta de rotina, uma vez a cada dois, três meses, conforme for, né? E também toma banho, frequentemente no veterinário, no pet shop. Remédios tem um custo também, sempre que precisa de medicamento, isso tem um custo, né? Acabou o Peteleco. Acabou o Peteleco. Ele tem um custo. A ração tem que ser ração sempre, né? Então isso também, ter cachorro tem um custo alto também, e o Peteleco é um cachorro que não faz sujeira em casa, ele faz sempre na rua as necessidades dele, tanto o número um como o número dois, ele faz sempre na rua. Ele não é um cachorro que late, então ele não incomoda os vizinhos, apesar do tamanho. Ele é muito meigo, ele é muito agradecido, parece que ele sabe que ele foi adotado, assim, eu não sei explicar bem, assim, sabe? Mas parece que ele sabe, ele tem noção que ele foi escolhido pra ser amado, assim, por nós. Então, com a gente, comigo, com o meu marido, ele é muito meigo, ele é muito manso. Com os outros já não, ele estranha, ele avança, ele protege a gente, sabe? O que mais que eu ia falar pra vocês? Morar em apartamento ou em casa, eu acho que indifere. O tamanho da casa, eu acho que indifere. Eu acho que o que eles querem mesmo é carinho, é atenção. Então tem que realmente ter esse cuidado com os cachorros, assim, sabe? Cachorro, gato, sei lá, o bicho que você escolher. Mas, principalmente, o cachorro, ele tem muita energia. Um cachorro desse tamanho aqui, ó, tipo esse aqui, ó, tipo essa felinha aqui, ó, ele demanda, ele tem uma energia muito grande. Então ele precisa gastar essa energia. Então ele precisa correr, ele precisa brincar, jogar bolinha, correr atrás das coisas, correr atrás das pessoas. Outra coisa, o peteleco dorme, sim, no quarto com a gente. Eu sei que muita gente fala que transmite doença, que não é saudável, mas eu sempre dormi com o cachorro comigo no quarto. E nunca me transmitiu doença nenhuma, né? Talvez eu seja imune, talvez o amor deles, o amor que eu tenho pelos animais tenha me tornado imune, não sei. Mas nunca me causou nenhum problema. Então consulte o seu médico ou, sei lá, comigo nunca aconteceu nada. O peteleco é vacinado, tomou todas as vacinas, toma sempre, ele acabou de tomar quatro vacinas. Ele é muito bem cuidado. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema em dormir com cachorros dentro do quarto, inclusive na cama, porque o peteleco sobe na cama e vai tentar pôr ele no chão. Ele sobe, deita e fica mesmo. Né, Petito? E ele come só ração, exclusivamente ração. Cada pacote de ração custa em torno de 50 reais, o pacote de 3 quilos, né? Essa semana mesmo eu gastei com ele entre a consulta do veterinário e mais uns remedinhos que ele precisou, porque ele tava com coceira, foi 300 e poucos reais. Então tem um custo pra você manter o cachorro, um cachorro bem cuidado. Então é isso, gente. Morar com cachorro é uma alegria, ele traz muita, muita alegria, sabe? Você tá sempre, sempre tem que estar sorrindo, eu sempre acordo com ele brincando, sempre com ele sorrindo. É difícil não se alegrar com essa fera aqui. Então é isso, gente. Se vocês puderem, adotem sempre, gente. Não, não procurem não comprar. A gente tem muito cachorro de rua, muito cachorrinho precisando de amor, tem muitas feiras de adoção, onde eles normalmente entregam já os cachorrinhos castrados. Então adotem sempre que vocês tiverem oportunidade, porque esses que estão pra venda, eles são cuidados. Ninguém vai colocar um cachorro de raça na rua, né? Eles não vão soltar esses cachorros na rua. E esses cachorros que estão na rua, eles não sabem pedir ajuda. E eles precisam de amor. Então se você tiver oportunidade, adote, como eu fiz, e não me arrependo nem um pouco. Então é isso. A minha dica pra vocês é essa. Ame, se vocês puderem, porque esses anjinhos de quatro patas aqui não tem preço, tem casa. É muito amor. Um mega beijo e adote. Tchau, tchau.